É uma situação muito complicada, aquela que se vai assistindo aqui nesta zona. É difícil porque a estrada está intransitável neste momento. Ninguém anda para cima nem para baixo. Há pessoas que tentam levar o carro em sentido contrário. Não está contabilizado o número de pessoas que teve de se deslocar para o pavilhão do clube desportivo de São Roque. Música Elidio, nós estamos aqui na zona do Galeão, São Roque, mais ou menos, aproximadamente 600 metros de altitude. E terá sido aqui, então, nesta zona que tudo terá começado. Perguntava-lhe porquê que, habitualmente, é sempre nestas áreas que os incíndios começam. Habitualmente, a grande maioria dos incíndios começa nestas áreas, nestes interfaces da área urbanizada com a área florestal. É relativamente simples de se perceber o porquê disto acontecer, porque temos aqui o fator humano presente. Se pensarmos que grande parte dos incíndios, os dados do ICNF, entre 2013 e 2013, dizem-nos que, neste período, cerca de 98% dos incíndios são por negligência humana ou por fogo posto ou por mão criminosa, digamos assim. Se pensarmos nestes dois fatores, é fácil percebermos que a componente humana tem aqui um grande peso. Em agosto de 2016, quase 22% do Conselho do Funchal ardeu. No total, 1666 hectares. Os incíndios pintaram a cinza, a paisagem verde, deixaram a descoberto o perigo. Aqui neste local, eu queria chamar a atenção principalmente para as questões do ordenamento florestal. Se nós temos áreas desordenadas, de floresta desordenada, onde as espécies predominantes são o eucalipto, a acácia, muito próximas de áreas habitacionais, muito próximas de áreas de mato, temos aqui o coquetelho quase perfeito para termos situações como esta que aqui se desencadeou. O plano regional de ordenamento florestal é um instrumento fundamental para minimizar, situações como esta. Define um conjunto de utilizações, de usos, de ocupação, de gestão e de ordenamento florestal fundamentais para disciplinar a floresta e para evitar situações como esta. Dando exemplos mais concretos e relativamente à prevenção dos incêndios florestais, por exemplo, a definição de faixas de gestão de combustíveis, basta olharmos aqui para a paisagem que nos rodeia para percebermos que, por exemplo, nesta área é fundamental a criação. Nós já temos algumas das coisas que aparecem definidas no plano, como por exemplo os acessos, os pontos de água, eles estão cá presentes, mas a criação de faixas ordenadas, de florestas ordenadas, onde a gestão do combustível é feita de forma eficiente, é fundamental para que um pequeno incêndio que começa junto a uma estrada não se propague para uma área florestal tão vasta como aconteceu neste caso e depois com consequências ainda mais complicadas, que foi a descida do fogo até quase ao centro da cidade. Eu sugeria que parássemos no sítio da alegria, que vai nos permitir observar uma situação um pouco diferente, que é a transição do incêndio da área florestal para a área predominantemente urbana. Esta zona foi escolhida porque permite-nos observar a transição do fogo entre uma área predominantemente florestal para a área urbana. O fogo continua a propagar-se pela área florestal, mas agora já numa área muito mais próxima das urbanizações. Isto acontece neste sítio e aconteceu em outros vales, como por exemplo o Vale da Ribeira de João Gomes, onde o fogo aproveita as encostas não habitadas, onde predominam a área florestal abandonada. Como podemos ver aqui em cima, o fogo vai descer entre a área agrícola e a orla florestal. Depois, com a mudança do vento, aproveita este vale com uma grande inclinação e que quando o fogo começa a vir para o solo, vem já com uma grande intensidade e vai lavrar nestas encostas, atingindo um conjunto bastante significativo de casas. Aqui conseguimos perceber que, a partir desta área, o incêndio faz predominantemente em área urbana. Vai lavrando entre as casas, aproveitando as áreas agrícolas abandonadas e as encostas pouco cuidadas, com muita vegetação, fundamentalmente acássias, eucaliptos, muito silvado, por onde o fogo vai lavrar. Nos últimos seis anos, a Madeira assistiu a quatro grandes incêndios, com consequências cada vez maiores. Raimundo Quintal é ambientalista, aceitou o convite de nos guiar para mostrar as feridas que ainda existem na paisagem. O caminho Velho dos Tornos é um caminho que nos dá acesso à Velha Central de Tratamento de Água dos Tornos e ao Vado dos Tornos, ou seja, o Trouxe Sul, que parte exatamente ali da Central e vai regar terras até Santa Cruz. Estamos a cerca de 600 metros de altitude. Esta área ficou muito maltratada com o incêndio de Agosto de 2013. E agora voltou a arder, como podemos ver. De resto, estamos no Val da Ribeira de Santa Luzia, muito próximo de um seu afluente, que é a Ribeira do Pisão, e posso-vos dizer que a bacia hidrográfica de Santa Luzia está ardida desde aproximadamente a cota 40 até aos 1.500 metros de altitude. E nós, ao olharmos para isto, olharmos para todas estas vertentes calcinadas, e isto tem sido uma sucessão de casos, como vos disse, em 2013 ardeu, volta a arder agora, nós temos todo este espaço com imensos troncos a cair, com imensa rocha partida, com imensa rocha que irá cair por aí abaixo, e estamos a jusante dos açudos que foram feitos depois das cheias de 2010. Ou seja, se houver uma chevada forte, os açudos não terão qualquer efeito de retenção. Mas o que agrava muito isto é que, para além do efeito do fogo, que deixou a paisagem com este aspecto de cemitério, mas além disso, que fracturou imensa rocha, que tem imensos troncos para correr, que tem imensa terra para correr, o fundo deste vale está ocupado por uma série de empresas e, essencialmente, há aqui uma britadeira que já não se justifica funcionar, que continua a desmontar aquela vertente, continua a destruir aquela vertente, e, como poderemos ver, continua a ocupar o fundo do vale com amontoados, com lagoas de lamas, que quando houver uma pequena cheia, serão levadas lá para baixo. Por isso, quem quiser falar de segurança do Funchal, terá de vir cá acima. Terá de vir a esta ribeira, poderemos ver o mesmo com a bacia hidrográfica da ribeira de João Gomes e também com a bacia hidrográfica da ribeira de São João Santo António. Não há tempo para isso. Por isso, selecionei aqui a bacia hidrográfica de Santa Luzia. Isto terá de ser alterado, teremos de modificar completamente o perfil. Aqui temos de começar a plantar, sobretudo, arbustos da flora madeirense, a oveira da serra, a urze, o lureiro que já é uma pequena árvore, o folhado, o prado. Temos a faia das ilhas, temos de alterar. Isto tem de ser um grande zígnio. Nós estamos aqui, exatamente, entre a Casa do Povo do Monte e o Hospital dos Marmoleiros, a cerca de 490 metros de altitude, num terreno que pertence à Santa Casa da Misericórdia do Funchal. Num terreno que não é gerido pela Santa Casa, é abandonado pela Santa Casa e que, em agosto de 2013, sofreu um enorme incêndio e agora, novamente, em agosto de 2016, voltou a ser palco das chamas. Por isso mesmo, duas vezes, o Hospital dos Marmoleiros teve de ser evacuado. Aqui, assim, estamos a ver que, depois de uma limpeza efetuada pelo Cesarame, após o incêndio de 2013, não houve sequência nessa limpeza e as acássias estão a crescer de forma muito rápida. E onde ardeu agora? Para além do imenso lixo, mesmo aqui em frente à Casa do Povo, o que é vergonhoso, daqui a dias, com as primeiras chuvas, as acássias começarão a germinar. Bem, aqui pode-se desenvolver um projeto de pilhoto. E que projeto de pilhoto? É nestas zonas de promiscuidade entre mata desordenada e habitação, e neste caso até um hospital, que devemos dar atenção especial. Porque aqui é que está o foco essencial dos incêndios. O que é que há a fazer? Limpar tudo isto, semear com prado, vedar, pigmentar com árvores, como, por exemplo, os castanheiros, as nogueiras, as serjeiras, as enjeiras, árvores que vão crescer em núcleos devidamente vedados, que vão produzir frutos que são comestíveis em fresco ou secos. E podemos ter aqui 20 ou 30 ovelhas devidamente geridas. Se existe uma Casa do Povo aqui, e se diz que há gente que gosta de animais no monte, era uma oportunidade para termos cá um projeto exemplar. Estamos a uma cota acima, uma cota superior. Este aqui é sítio da Corjeira, mais concretamente é conhecido pelos lombos na Corjeira. Esta área, que já tinha sofrido com o Lume em 2013, agora foi varrida. Há que ter coragem de realojar estas pessoas noutros sítios. Poderão dizer que isto é uma violência, mas a violência maior é o fogo ou o desabamento de materiais, matar as pessoas, deslocá-las. E aqui esta área teria de ser, para já, semeada com formações de herbáceas, semeada com herbáceas, para começar a fazer uma primeira travagem. E era importante que se criassem sucalcos de forma a minimizar o deslizamento. Porquê esta paragem? A Ribeira das Calzes é o principal afluente da Ribeira de João Gomes. Acumulou-se as chagas de fevereiro de 2010, com as chagas de agosto de 2010, e agora voltou o Lume. E voltou a queimar. E o que é que nós temos? À beira de uma estrada tão movimentada, um risco enorme. Um autocarro cheio, ou um caminhão, poderá facilmente ir para aí abaixo. Poderemos ter, de facto, uma catástrofe. Isto mostra como não se curou uma chaga, não se curou segunda chaga, e agora temos uma terceira. E é bom também verificarmos que, para além destes troncos completamente calcinados, toda esta rocha está partida, está fracturada devido à termoclastia, isto é, devido à temperatura muito elevada. Aqui, mais um exemplo de como é cá em cima que reside o grande mal que nos pode trazer problemas sérios à cidade. Nós estamos aqui já aos 1.500 metros de altitude. Esta área pertence ao Parque Ecológico. Toda esta área foi destruída, não havia absolutamente nada de vegetação, e o que nós fizemos na Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal foi cortar os troncos dos pinheiros que aqui existiam. Colocámos os troncos segundo as curvas de nível, de forma a ajudar a travar a erosão. Quando chove agora, a terra corre, mas corre muito pouco. E começámos a fazer plantação apenas de espécies indígenas. Começámos a plantar o aipo do gado, as faias das ilhas, que neste momento já estão a frutificar, os loureiros, a uveira da serra. Também chegámos a semear alguma urse, mas a maior parte da urse está a surgir de auto-regeneração. Cerca de 60% do Parque Ecológico do Funchal ardeu em agosto. A autarquia tem já no terreno um grupo de trabalho para idealizar o que fazer para recuperar a área ardida. Vamos definir muito bem todos os pontos do Parque Ecológico, o que plantar, onde plantar e como o fazer. E é essencial que se olhe aqui para este Parque Ecológico, para o nosso Parque Ecológico, como um ponto principal da nossa segurança. Nós, obviamente, o Parque Ecológico permitirá, se tiver um arvoredo seguro e que seja mantido, obviamente também transmitirá segurança para a nossa cidade. Na fatídica semana de agosto, assistiu-se à terrível lei dos 30, ventos acima dos 30 km por hora, umidade abaixo dos 30 e temperatura acima dos 30 graus. Apesar das condições climatéricas que tivemos, não há dúvida que se nós tivéssemos implementado estas medidas, que as terras já estão previstas na lei, mas ainda não foram adaptadas à madeira, nós não teríamos tido esta dimensão e esta catástrofe. Teríamos, com certeza, salvo vidas humanas, teríamos, com certeza, salvo muitas habitações e não tínhamos chegado a este ponto. Um incêndio, com estas características, depois de estar descontrolado num território mal gerido, num território abandonado, não há meios que consigam conter o problema. Eu estou convencido, e penso que é uma ideia também geral, que se estes princípios básicos de gestão do território e de prevenção dos incêndios tivessem sido colocados em prática, nomeadamente pós-incêndios de 2012, ou, se quisermos dizer um pouco antes, pós-grandes-incêndios de 2010, não tínhamos assistido a um drama e uma catástrofe tão grande. Existem alguns regulamentos municipais que enquadram a possibilidade de intimar os proprietários a esta limpeza, mas é um, digamos, um instrumento que não tem a força do que teria, por exemplo, um decreto legislativo regional. E esse é um passo que tem que ser dado muito rapidamente, e que não é difícil de fazer, porque nós temos uma Assembleia, temos os nossos deputados, já existe a legislação nacional, é uma questão de a transpor e adaptar à nossa realidade específica. Nós estivemos aqui, durante um mês, pós-incêndios, entre o dia 10 de agosto e 9 de setembro, tivemos cerca de 5.700 viaturas particulares, sem contar com as da Estação de Transferência do Departamento de Ambiente, tivemos cerca de 5.700 viaturas que vieram entregar material de ramagens e sucata verdes também, para que nós, obviamente, depois dessemos um encaminhamento final a estes materiais. Foram quase cerca de 2.000 toneladas de resíduos neste pós-incêndios, e foi muito material. Nós tivemos aqui dias em que, na estação, tivemos mais de 300 viaturas particulares, era, digamos, uma fila interminável. Nosso espaço urbano, nosso espaço rural, não pode ficar desprovido de vegetação. Nós dependemos muito da paisagem, nomeadamente até em termos turísticos. A própria paisagem é fundamental para a nossa qualidade de vida. A própria vegetação é essencial para a salvaguarda dos solos, para proteger-nos contra as cheias de inverno. E uma remoção da vegetação cega, ou seja, com corte raso, em contínuo, também pode trazer problemas. Um deles tem a ver com algumas espécies, que são nossas, que são até, em alguns casos, raras, que são espécies, inclusive, protegidas, e que existem, em algumas encostas, nomeadamente estas mais declivosas, nestes vales aqui do Funchal. Estou a falar de barbusanos, estou a falar de oliveiras da madeira, e que interessa preservar. Se nós começarmos a fazer uma limpeza de corte raso, não só vamos estar a tornar a nossa paisagem menos agradável, como também vamos estar a contribuir para uma maior ameaça destas espécies que interessa preservar. Durante mais de 30 anos, as florestas da Madeira estiveram a cargo de Rocha da Silva. Antigo diretor regional, viveu de perto o drama dos incêndios. Quando as coisas estão a acontecer, quando as coisas já acontecer, temos que ser pragmáticos, temos que intervir. Não há tempo para estados de alma. Naturalmente, quando, por exemplo, plantações que foram feitas, que têm 20, 25, 30 anos, e que em 5 minutos são destruídas, nós vemos o tempo todo andar para trás, posso dizer que há uma parte de nós que desaparece. E por vezes, os constrangimentos orçamentais atrasaram e chegaram a impedir os trabalhos de recuperação após os incêndios. Se essa despesa pública, ao nível das finanças, não é autorizada, por melhor vontade que tenha quem está à frente dos organismos com essa responsabilidade, eu diria que está com as mãos amarradas, porque se não lhe dão autorização financeira para realizar as despesas inerentes à manutenção de zonas limpas, não há voltador. Também, quem gera as finanças, quem gera as finanças, tem também necessariamente responsabilidade no estado a que as coisas chegam. E julgo que as coisas têm que ser também analisadas por aí. Melhor dizendo, para que as pessoas percebam, é como chamar um maestro, um pedreiro, à minha casa, e dizer para ele fazer um muro e vão-me embora. Depois, chega ao final do dia, não vejo o muro feito e pergunto por coelho, e o pedreiro diz, mas olha, onde é que estão os blocos, onde é que está o cimento, onde é que está a areia, para fazer o muro, mas onde é que estão os materiais, onde é que estão as ferramentas necessárias para fazer isso. Rocha da Silva também ocupa o cargo do presidente da Federação de Bombeiros e no combate aos incêndios, não deixa de criticar a desarticulação que existe no terreno. Quando há fogos, aparece o coronel, o general, o comandante, há uma panóplia de divisas, de medalhas, de insígnias, de estandartes, de tudo isso, mas não se vê um florestal falar. Não há uma abordagem florestal. Porque isto está tudo na lógica da proteção civil, está tudo na lógica, no fundo, da salvaguarda das populações e, naturalmente, a questão florestal passa aqui ao lado. E há um episódio que posso aqui contar, em que, por exemplo, na zona da Fontobispo, após um acerto, ele lá se foi feito e aberto com uma máquina até do governo, e o mestre florestal chamou a atenção porque agora era preciso entrar ali com uma guerra. Houve uma dessas pessoas, desse grupo que veio de Lisboa, que é a autoridade, que disse, você aqui não manda mais. Portanto, um mais florestal não teve outra coisa, não manda mais, então não manda. A verdade é que isso é sério, não serviu de nada. Dias após os incêndios, arrancaram os trabalhos de limpeza, sobretudo nos terrenos. A título de exemplo, nos últimos dois anos, a autarquia notificou com sucesso 329 proprietários. Aqui vamos ter uma importante ajuda, que são os reclusos. Temos um protocolo com o estabelecimento prisional da cancela, e nesse âmbito vamos ter aqui cerca de cinco reclusos que vão dar esse contributo e que vão ser eles a fazer esse trabalho de limpeza dos terrenos da Câmara Municipal da Fontchal. Os incêndios que assolaram a madeira têm culpados. Quanto às causas, vingança, piromania, são algumas das razões apontadas, mas há quem ganhe com a questão dos incêndios. Não é que haja aqui um complô, digamos, organizado, mas hoje diversos atores vivem do fogo. vivem as empresas que se especializaram na venda de equipamentos. E as pessoas que a elas estão ligadas. Vivem, isto mais na questão do continente, vivem os lobbies dos meios mais caros, que são, portanto, os meios aéreos. E até hoje em dia é incontornável o protagonismo dos políticos já à volta dos fogos. Porque se o político não aparecer, não ligou. Mas já parece um protagonismo nesse. E com tudo isto vamos alimentando aqui determinados egos, não só destes, portanto, destes atores, nestas pessoas que são aquelas mais fragilizadas na sociedade. Como sejam pessoas que eventualmente tenham problemas de foro psiquiátrico, que a vida ainda não escorre bem, porque enverdaram pelos caminhos da droga, do alcoolismo. Ou seja, pessoas que vivem à margem da sociedade, que são rejeitadas pela sociedade, mas que têm noção que são seres humanos. mas que carregam consigo a frustração de estarem marginalizados. E descobriram, descobriram, que com um simples fósforo deixam abaixo edifícios, deixam abaixo conceitos, deixam abaixo medidas que o governo anuncia com pompa e circunstância. têm essa noção. E isso, digamos, que em última análise alimenta-lhes o ego individual. A ilha, que algumas lendas contam que esteve a arder sete anos, continua frágil a grandes catástrofes. O fogo e a água são dos inimigos que ameaçam o arquipélago. A situação dos hábitos, dos comportamentos, é a mesma. Ou seja, é como aquela lã repetente na escola que nunca passa de ano. Nós precisamos de abrir o fornecimento da biomassa e o pagamento dessa biomassa também aos privados. Não digo que se vá pôr essa empresa de parte, ela ganhe o concurso, tudo bem, mas nós temos que criar uma espécie de quota de biomassa que possa ser entregue por privados e que esses privados possam ser ressarcidos ou possam ser, de certa forma, possa-se pagar essa biomassa à tonelada de maneira que as pessoas possam recuperar algum desse investimento. Evitar estas áreas de mato próximas das habitações, estas áreas de encostas com muita vegetação, com infestantes e de forma pouco cuidada, restringir a construção próximo das áreas florestais e criar faixas de proteção para as áreas de transição entre a malha urbana e a área florestal, consideraria como aspectos fundamentais da intervenção num futuro próximo. Os madeirenses terão de pensar que o seu futuro será um futuro negro se não atendermos a estas duas realidades. Risco de incêndio cada vez maior no verão, risco de cheias cada vez maior no inverno. e... o 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 Legenda Adriana Zanotto